Oi gente, voltei! Tudo bem? Eu tô bem, gente! Espero que vocês estejam também muito bem. E eu vim aqui bater um papo com vocês e fazer um vlog do final desse dia, que é domingo, eu decidi ir lá pra cidade, porque esse é o ano do cachorro! É a festividade do ano novo chinês. E eu estou indo lá pro centro, dar uma conferida, foi o dia inteiro hoje, mas eu decidi descansar pela manhã. E aí, agora, no final do dia, eu dei uma limpadinha em casa, na cozinha, e agora eu decidi ir lá no centro, gente, dar uma olhada lá nessa festividade. E trazer vocês comigo, né, pra mostrar pra vocês o que tá rolando por aqui, em Liverpool, já que eu não ando muito, gente, eu não tô andando muito pro centro, não tô fazendo nada, assim, de turistar, sabe, em velocidade. Então eu não tenho muito o que mostrar pra vocês, porque, gente, eu tenho trabalhado muito, mesmo. Então, gente, eu tenho trabalhado pro caramba, o Maico muito mais. Pra vocês terem ideia, o Maico tem trabalhado 60 horas por semana, 70 horas por semana, eu tenho trabalhado aí pelas 45 horas por semana, mas aí tem as coisas da casa e tal. E assim, gente, tá bem corrida a rotina aqui. Eu falei pra vocês, né, quando eu mudei de Brilhinton pra cá, que um dos motivos era que a gente queria uma vida mais agitada, né, com mais coisa pra fazer, a gente queria ter mais opções, né, de entretenimento. Só que o que acontece, gente, a vida numa cidade maior, ela também traz essas peculiaridades, né. Tudo bem, você tá numa cidade maior, mas trabalha um pouco mais, e aí é complicado, né, é complicado ter muito tempo pra se divertir. Eu fui lá em Chester, nós fomos lá, nos divertimos, mas foi uma oportunidade que apareceu mesmo, assim, de ter folga eu e o Maico no mesmo dia. E essa é uma das questões que me faz ficar mais em casa do que sair, porque eu gosto muito da companhia do Maico, né, gente. E é ruim sair sem ele. Mesmo se eu tiver de folga, e ele tá trabalhando e tudo, eu prefiro não sair pra longe, assim, não fazer nada, muito assim. Porque eu prefiro fazer com ele essas coisas. E aí a gente foi pra Chester. Mas, gente, o que acontece? É, por causa disso, por causa dessa minha preferência, de sempre esperar pra nossas folgas combinarem e tudo mais, a minha rotina tava ficando bem chata. Bem chata. Daí eu tava caindo numa rotina que eu não tava gostando. Então eu tô tentando mudar um pouco essa rotina, sabe, gente? Fazer algumas coisinhas fora das minhas coisas cotidianas mesmo, de dia a dia, pra poder mudar um pouco a vida. Porque, gente, é vida chata, ninguém merece. E essa é a descrição da minha vida por esses últimos meses. Minha vida tá chata. Não tenho o que falar pra vocês. Não tenho o que vir aqui e falar assim, Ai, tem... Ai, eu aprendi uma coisa legal. Porque eu fiz isso, porque foi aquilo. Porque eu fui em tal lugar. Gente, minha vida tá chatona. Tá assim, de casa pro trabalho. Trabalho pra casa. E bem cansada. Então os dias também eu aproveito pra descansar, né? Os dias de folga. Então, gente, resumindo. Esse dia aqui é um dia que eu tô tentando fazer diferente. E aí eu vou trazer vocês comigo pra gente ir lá, bater um pouco o pé, né? E ver como é que é esse negócio desse... É... Ano Novo Chinês. Eu já ia falar inglês. Chinese New Year. Então tá bom, gente. Até já. Pois é, gente. Tô aqui no centro ainda. Ainda não aconteceu a apresentação. E eu tô aqui dando uma voltinha no centro pra mostrar pra vocês a decoração e tudo. Aí eu parei pra comer um crepe de Nutella com morango. E... Depois daqui tá chovendo, gente. O tempo tá muito feio. Tá esquisito. Mas mesmo assim eu vim pra fazer isso, né? Então eu vou lá pra cima. Lá pra Chinatown daqui a pouco. E aí vocês vão comigo. Mas agora eu vou comer crepe. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tá muito frio. Mas eu vim aqui nessa rua de cima da Chinatown pra ver quem tinha aqui. E olha, gente, aqueles que nem de filme. Você acerta o negócio, derruba e ganha um ursão. Olha lá. Se liga o tamanho desse ursão que tá aqui, ó. É gigante. O pessoal tá tentando ali, ó. Derrubar. Ah, não. Aquele ali é de... Basquete. Aquele ali que é de derrubar. E daí? Montaram essa ruinha aqui com esses brinquedos. Aí, ó. Gente, eu adoro quando tem parquinho. Só que eu tô sozinha, não tem graça aí no parquinho. Esse aqui parece ser o mais divertido. Mas, gente, deixa eu passar a música. Tá chovendo. Tá frio. Mas daqui a mais ou menos meia hora vai ter a última apresentação. Então eu decidi ficar e aproveitar mais um pouquinho. Falaram que vai ter mais alguma coisinha. Então, vocês já viram o dragão? Eu achei que ia ser um puta de um dragão. Um dragãozão. Aí você olha o dragãozinho magrinho. Ali tem uma barraquinha que vende coisa da China. E ali... Comida grega, gente. Sério. Falar sério, né? Esse mundo tá muito globalizado mesmo. Tá tudo muito globalizado. Por aqui tem uma escada. Eu vou subir aqui pra dar uma olhada como é que é a visão daqui de cima. Porque parece que é mais interessante. Olha lá. Peraí, deixa eu olhar a cidade. Pra subir na escadinha ali. Tem uma escadinha que o pessoal tava subindo ali, ó. E eu acho que não pode mais subir. Tem um pessoal já olhando ali. Hum... Eu acho que não. Isso aí. Vai lá. Não pode ir. Não pode ir. Mas... Fecharam. Então tô aqui, gente. No meio do fogo. Tô esperando acontecer alguma coisa mais legal pra mostrar pra vocês. Pra eu ver também pra mim e divertir um pouco. Intrigadíssima. Mas... Feliz ano novo, cachorro! Ai, caramba! É isso aí, gente. Já já eu mostro mais pra vocês, tá bom? Tá bom? Tchau, tchau, tchau. Muito legal. As projeções estão sendo feitas direto nos prédios. Olha lá. Muito da hora. Esse mundo tá muito tecnológico. Gente, é o máximo essas projeções em prédio. Vocês não acham? É combinado com música, né? As projeções estão saindo de um negócio lá atrás que eu vou mostrar pra vocês. E aí e aí e aí e aí E aí Tchau, tchau. Pois é, gente, espero que vocês tenham gostado desse passeio comigo. Eu me diverti, achei muito legal. Aquelas luzes, né, nos prédios, os refletores. Achei muito legal também o dragãozinho, mesmo que foi um dragãozinho, me chorou quinha. Mas eu achei muito legal a música toda, achei muito bacana. Muito bom sair se parecendo a cabeça, fazer alguma coisinha diferente, né, porque é sempre bom. Agora eu tô descendo a Bold Street, porque a Chinatown é lá pra cima, no fim da Bold Street. E aqui já tá bem movimentado, já. Essa rua aqui, ela é muito legal, ela tem muitos restaurantes, um mais lindo que o outro. Cada tema, comida espanhola, comida mexicana, comida inglesa, todo tipo de comida. Tem subiu aí também, pra quem gosta de comer porcaria, né. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do passeio. Eu gostei de trazer vocês. E espero que vocês estejam bem. Me deixem nos comentários, tá bom? O que vocês querem ver para o próximo vídeo, tá? Que eu vou fazer de tudo, tudo, tudo pra mim. Na minha próxima folga, eu vou atender um de vocês, um pedido de vocês, tá bom? O que vocês querem ver para os próximos vídeos, me fala aí que eu vou mandar bala, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!